Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou apresentar pra vocês um kit que eu vou estar vendendo no Mercado Livre, que é um kit bem bacana, essa aqui é a micro retírica que eu ganhei. E vou estar colocando no Mercado Livre, só que é um kit bem bacana e eu vou mostrar pra vocês. Então aqui é a micro retírica rama. É uma micro retírica muito bonita, bem bacana. Bem, a micro retírica é uma coisa importante, que ela é 110 volts. Ela tem 6 velocidades, ela tem a potência de 150 watts, Ela vem com um cabo de 2 metros e ela vem com 41 acessórios, bem bacana. Então é uma micro retírica bem legal. Ainda bem aqui também o manual e o cabo extensor, ou eixo flexível. Então vai ter essa micro retírica. E também vou estar mandando aqui um kit aqui com 30 pontas diamantadas. Então também vai, que essas pontas é a que eu uso nos meus vídeos, que são pontas bem legais de trabalhar. Então também vai esse jogo, que é esse kit de 30 pontas diamantadas. E também vai duas peças de rebaixo, que é uma de 150 milímetros, pra cama de 150 milímetros, e uma pra... Ou seja, essa aqui é de 100 milímetros, e essa aqui é de 150 milímetros. Então são duas peças de rebaixo que vai também. E aqui também... É... Eu vou mandar também aqui cinco folhas de apostila. Muito bacana, pra quem tem dificuldade de achar essas folhas, eu vou mandar aqui cinco folhas, bem legal. Então vou mandar cinco folhas, duas peças, que é uma pra 100, e uma de 150 milímetros. Vou mandar também o jogo de pontas diamantadas, com 30 peças, e a micro retírica Hammer, que é a MI 150K. Então esse é o kit, muito legal. Vou estar vendendo no Mercado Livre por R$290,00. Então um preço muito bom. E só tem esse kit. Então é somente um kit. Corre lá, porque vai acabar rapidinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Então corre lá, porque está um preço muito legal. Então espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto